Rebote! Didina bateu, passou pelo Daniel e o gol! William Alves! Gol! Do Santa! Lohan bateu! Gol! Do Botafogo! Lohan cobrando o pênalti! Júnior manda o cruzamento para a área, Vitor Rangel dominou, girou, ela vai sobrar, Didina! Gol! Do Santa! Didina bota a Cobra Coral na frente de novo! É Didina, vem para a bola, perna direita, direto! A bola vai entrando! Agora entrou, Joel! Do Santa! Gol! 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 Tricolor aqui no estádio Almeidão, hein, João Pessoa! Desta vez entrou! Levantamento do Didina! Para a entrada na grande área, próxima à pequena área, houve um desvio, bola foi morrer no fundo da meta do goleiro! Samuel não viu a cor da bola! Desta vez ela entrou! Desta vez ela passou para o meio da meta do goleiro Samuel! Está aberto o placar aqui no estádio Almeidão e João Pessoa na Paraíba na falta cobrada pelo Didina! História do gol! João Vitor Amorim na jogada! Torrando a cobrança para a direita, atirou e gol do Botafogo! Gol! Do Botafogo da Paraíba! Empata o jogo aqui no estádio Almeidão e João Pessoa! Um tiro seco na meta do goleiro Maicon Clayton! Nada pôde fazer! O placar está empatado na Série C do Brasileiro! Com 28 de futebol no pênalti marcado, o Dani reclamou! O João viu a reclamação do Dani! 4 não foi na dele, marcou o pênalti e o Lohan converteu! Está empatado o jogo aqui no estádio Almeidão pela Série C na rodada 3 da competição! História do gol do Lohan de pênalti! João Vitor na jogada! Santa Cruz no campo de ataque, bola batida! Gol do Santa! Santa! Videra! Gol! Gol! Videra! Bola rebatida, corredor central, entrada na grande área do jeito que veio! Chapô no fundo da meta do goleiro Samuel! Desempata o jogo quando o time do Botafogo teve duas chances em sequência de desempatar a partida! Assim é o futebol! Didir é o nome da fera! Aos 21 na etapa complementar aqui no estádio Almeidão em João Pessoa! Uma bola largada lá para a esquerda da grande área na rebatida! Ela caiu no corredor central! Havia uma linha de frente poderosa para a finalização! Didir foi o escolhido pela bola! Sapato no fundo da rede do goleiro Samuel! Desempata o jogo aqui no estádio Almeidão em João Pessoa na Paraíba! O gol com o João Vitor Amorim na jogada! Ele deixou o Chiquinho direto! Tá lá dentro! Tá lá dentro! Tá lá dentro! Tá lá dentro! O William Alves! O William Alves! O camisa de número 3! Uma casquinha na pelota na pequena área! Eu não sei não! O Glócio se atrapalhou todo mundo e deixou ele chegar! E ele chegou e guardou! Tá lá dentro o William Alves! É do Santa Cruz! O zagueirão grandalhão! Não tinha ninguém para marcar ele por ali! E o Samuel que dava para tirar de munhecaço! O Samuel ficou paradão e o William Alves aproveita e faz! A Estadio Lohan bateu! Tá lá dentro! Tá lá dentro! Tá lá dentro! Tá lá dentro! Gol! Gol do Botafogo! Explode nação! Alvinegra da Estrela Vermelha! Bata no peito! Tem orgulho desse time! Lohan! Lohan! Tá lá dentro! É o empate do Botafogo! Uma cobrança de pênalti! Rede balanço! A torcida do Botafogo tá vibrando! Tá comemorando o empate! Chegou! E você tem o detalhe da cobrança do Lohan Glaucio Lima! É o lobo! E a bola já chegou para o lateral na ponta esquerda! Cruzamento foi feito para a boca do gol! Tirar o zagueiro! Vai sobrar! Tá lá dentro! Tá lá dentro! É do Santa! Gol! Didira! Do Santa! Didira! Didira! Sobrou pra ele na entrada da... Ele tava sozinho! Ele tava sozinho e só cumprimentou o goleiro... O goleiro Samuel do time do Botafogo não deu pra você não, Samuel! Mas ela sobrou com muito açúcar! Com muito afeto! Didira! O da 19 guardou! Glaucio Lima! Rede balançou! A galera do Santa comemora e passa à frente no Almeida Filho! Glaucio Lima! Conta o que você viu nesse jogo! Só tem uma coisa disso! O partido Didira! Levantou na boca do gol! A bola passa! Tá lá! Tá lá! Tá lá! Tá lá! É gol! Do time do Santa! Futebol é alegria! E a galera virou! Gol! Gol! O laço do time do Santa! Na marca de 10 minutos de bola rolando no primeiro tempo! Bola parada! Na barreira pela esquerda! E pé trocado! É sempre um perigo dobrado! Didira! Didira! Camisa número 19 pro time do Santa! É! Bola do Red! É a outra encolou! Vai buscar lá dentro, Samuel! Porque a chocantula não vai, Tiago Silva! Partiu pra bola! Tira! Tama! 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 É gol pro time do Botafogo! A gente balançou, futebol é alegria e a galera vingou Gol do Botafogo Divino Silovan, empata o jogo para o Belo Bola no fundo do gol, vai buscar lá dentro o Maicon Porque a sua grandura não vai, Tiago Silva Super Rádio Clube, gigante para sempre Bola cruzada para a boca do gol, Vitor Rangébal e o toque Tá lá, tá lá, tá lá, tirira A gente balançou, futebol é alegria e a galera vingou Gol do Botafogo Tri, 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 tricolor Santa! Kidina, camisa 19 Foi ele que meteu lá dentro 21 do segundo tempo É Bola da Retti É o segundo gol do time do Santa Tiago Silva O primeiro tempo de espetáculo O Almeidão da Paraíba Para a altura, a galera tricolor William Alves, o zagueirão É o nome da fera Um para o Santo Belo Não tem nada, Ricardo Partiu, detonou E o gol do Botafogo Gol Gol do Botafogo Na Paraíba 28 minutos decorridos No primeiro tempo Está empatado o jogo do Almeidão Deu uma lapada Não deu para o goleirão do Santa Lohan O nome da fera Um para o Botafogo Um também para o Santa, Ricardo Lá vem o Santa Bora cruzada Para a grande área Olha o Rangel Virou, vai sair o gol do Santa Gol, tricolor Negaba Didira Tricolor do Santa, galera Para a cruzada, para a grande área Vitor Rangel ajeitou Didira de pata Esquerda meteu no fundo Pula na frente Outra vez o time tricolor 21 minutos decorridos No segundo tempo Valou cura A galera do Santa Didira é o nome da fera Santa Cruz Dois para o Santa Um para o Botafogo Ricardo Por dois a um Olha o Didira Gol do Santa Santa Cruz Didira Didira Santa Cruz O que dirá o som na área Vamos ver quem diz O William Alves Dizia para o fundo das redes William William Alves Gol do Santa Santa Cruz Rede balançando Torcida comemorando Gol de William Alves Silvério Correu, bateu, gol Botafogo da Paraíba Do Botafogo Botafogo Lohan bateu forte O Lohan bateu Como se deve Bater um pênalti Rede balançando Torcida do Botafogo Comemorando Lohan Lohan empata o jogo E João Pessoa Silvério Pega o Volta Olha o Santa Gol Tricolor Santa Cruz Gol Santa Cruz Tricolor, Didira Santa Cruz Didira, desempata o jogo Didira, Didira faz o segundo Cruzamento da esquerda do Paulinho A zaga afastou mal Na entrada da área, Didira Rede balançando Torcida comemorando o Tricolor Didira faz a festa, Silvério